E hoje mais uma receita de Pura Economia aqui no canal, mais uma receita para ser anotada no caderno de receitas aqui do canal. Já sabe da novidade? Já tenho aqui agora disponível para vocês esse caderno capa dura para que você possa comprar e anotar todas as receitas do canal. E já vai com a caneta para que assim que chegar aí na sua casa, você já comece a anotar essas receitas e tenha sempre a mão para economizar ou até mesmo para faturar em dinheiro extra. Vou deixar o link aqui abaixo no primeiro comentário para que você possa clicar e adquirir o seu caderno. E como eu estava falando, a receita hoje é de Pura Economia. E se você gosta aí de receita fácil, tudo limpinho e com brilho, sem gordura, vai amar a nossa receita de hoje. Então, bora parar de papo e começar essa receita. E para a nossa receita de hoje, nós vamos começar aqui colocando aqui na bacia duas colheres de sopa de creme dental. Olha só, tem uma aqui. Então, duas colheres de sopa. Olha só. Colheres rasas, viu gente? Não precisa ser colher muito cheias, não. Se você colocar a colher cheia, pode colocar somente uma. E agora eu vou juntar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Olha só, gente. Uma colher rasinha. E já vou juntar também três colheres de sopa de açúcar. Duas. Três. E agora eu vou mexer aqui para formar uma pastinha, né? Um creminho. Porque vamos juntar daqui a pouco o próximo ingrediente. E olha só, gente. Formou aqui uma pastinha, tá vendo? E aqui o creme dental vai ajudar a dar aquele brilho fantástico nas panelas. O açúcar, além de formar aqui uma glicerina e proteger as nossas mãos, também vai ajudar no brilho das panelas. E o bicarbonato é bactericida, neutralizante de odores e fungicida. Ajuda muito na limpeza geral. Então aqui, gente, olha só. Misturei bem. Então já vou juntar suco de um limão, que é altamente desengordurante. E aqui eu já espremo o limão diretamente aqui na nossa misturinha. Eu vou colocar a outra bandinha. E aqui, gente, colocar o limão é excelente, porque o limão é altamente desengordurante. Então vai tirar a gordura. E esse detergente podemos usar não somente para dar brilho nas panelas e lavar louças. Mas também na limpeza do fogão, na limpeza da geladeira, na limpeza da pia, aonde você quiser limpar. Nos armários, vai limpar, desencardir, desengordurar. Olha só, mexo bem. E olha só, gente, como fica bem pastoso. E é bem importante mexer nessa primeira fase aqui, para misturar esses primeiros ingredientes. Prontinho. E se você gosta de economizar lá no mercado, mas ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque aqui no canal, toda segunda, toda quarta, toda sexta, tem vídeo novo esperando por você. E são receitas para te ajudar aí no dia a dia, na economia, ou até para faturar aquele dinheiro extra. E você, ativando o sininho, será avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso receber vocês aqui. Não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar, faturar com essa receita. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, bora continuar aqui a nossa receita. E agora que eu mexi bem, vou juntar o detergente. Aqui eu estou juntando o detergente de limão também. E é altamente desengordurante. Então, vai potencializar. Mas não devemos juntar de uma vez, viu gente? Vamos juntando assim, olha, dessa forma. Aos pouquinhos e mexendo bem. Enquanto eu junto aqui o detergente e mexo, deixa aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Que eu amo saber. Deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris. Que eu trarei para vocês com o maior prazer. E é bem importante, né, vocês deixarem aí as sugestões. Pois assim eu trarei a receitinha que vocês estão precisando. Seja aí para economizar em sua casa ou até para faturar um dinheiro extra. E olha só, gente. Continua aqui mexendo e juntando bem para misturar. Olha só que maravilha. Fica cremoso, tá vendo? E altamente desengordurante. E com alto poder de limpeza, né, gente? Aqui com o creme dental, que como limpa os dentes, também limpa as superfícies, limpa a panela, dá brilho. Limpa tudo que você quiser aí em sua casa. Olha só, continuo mexendo e juntando e já volto aqui com vocês. E olha só, gente, juntei todo o detergente. Já vou deixar aqui a garrafinha porque já vamos envasar nela mesmo. Mas antes, olha, eu vou mexer aqui por dois minutinhos. Agora que eu juntei todo o detergente, mexo aqui bem por dois minutos. E mexer é importante para que os nossos produtos caseiros não separem e não venham talhar. Este é um dos primeiros passos. O segundo é quando utilizamos água, né? Aqui nessa receita não colocamos água. Mas quando utilizamos água nos nossos produtos caseiros, devemos colocar uma água de boa qualidade. A água da torneira contém cloro e pode talhar os nossos produtos. E o terceiro passo eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês. Olha só, gente, que maravilha de consistência. Ficou bem consistente, como vocês podem ver, olha. E o meu eu vou deixar dessa forma, porque fica um produto concentrado. Se você quiser colocar um pouquinho de água, até pode. Mas não exagere para não deixar o seu produto, né? Muito ralinho. Vamos deixar esse bem concentrado. Vamos usar pouquinho e já ter um ótimo resultado. E agora que já está prontinho, já vamos envasar. Assim eu já mostro para vocês de pertinho a consistência. Vou colocar aqui do ladinho. E aqui, olha, eu vou usar a mesma garrafinha do detergente que eu acabei de utilizar. Mas se você for guardar a garrafinha, sempre lave e esterilize com álcool. Que é o terceiro passo. A garrafinha deve estar sempre muito limpinha. Aqui, como já tinha detergente, não tem problema. Mas às vezes você usa a garrafinha para colocar um outro produto, você pode reutilizar. Mas sempre lavando e sempre borrifando o álcool para esterilizar. Guarde sempre muito limpinha. Então, eu vou colocar o meu aqui. E olha só, gente, com a ajuda aqui do funil, eu vou envasar aqui esse detergente. Olha só, gente, como ficou termoso, tá vendo? Dá para perceber aí a consistência maravilhosa desse produto, né? Super cremosão. E ainda vai ficar um pouquinho aqui na bacia, olha só. Deu bem cheinho aqui. E olha só, gente, como vocês podem ver, o meu funil, ele tem uma gradinha ali embaixo. Que coou ali os bagacinhos do limão. Caso o seu funil não seja dessa forma, passe o suco de limão numa peneira. Para esses, né, esses bagacinhos não atrapalhar na hora de sair da garrafa, né? Do buraquinho. Então, o meu aqui já está coadinho. E agora, já vamos fechar aqui a tampinha. Já tem vídeo, live mostrando, mas vamos mostrar novamente. Olha só. Coloco a tampinha, já venho aqui com alicate, gente, pressiono uma pontinha. Olha só, pressionei esse lado. E agora, com as mãos, pressiono o restante. Ouviu o clique? Tá fechadinho, olha só. Este pouquinho que sobrou aqui, eu vou passar para essa tigelinha, que vamos lá para a pia. E eu vou usar este restinho aqui. Prontinho, vamos embora lá para a pia. E olha só, gente, já estou aqui na pia. Estou com aquele pouquinho, vou fazer a prova aqui para vocês com este restinho que ficou aqui. Então, para isso, eu estou aqui com uma panela. Olha o estado da minha panela, gente. Está bem marcada, olha só como está. Cozinhei aqui uma beterraba. Quem gosta de beterraba por aí, gente? Ai, é bom demais, né? E olha só como ficou a minha panela. Então, já deixei para fazer aqui a prova juntinho com vocês. Afastar aqui. E olha só, gente, estou aqui com o bombril. Pedacinho, né? Olha, tem nada por aqui. E é simples, eu vou molhando aqui o meu bombril na misturinha. Olha, fica bem cremoso, viu, gente? Olha que maravilha que fica. Bem cremosinho. Olha, que maravilha. Já vou passando aqui na panela. E olha só, gente, que maravilha. Ficou super limpinha. Saíram todas aquelas manchas. E esse detergente é ótimo também para remover gordura. Então, limpe o fogão, limpe a geladeira, limpe os armários, limpe as panelas e as louças em geral com esse detergente. Muita economia com muita qualidade. Meus docinhos, como vocês viram aí, expulma e brilho é o que não falta nessa nossa receita de hoje. Super econômica, facinho, né? Mexeu. Tá pronto para você fazer a sua casa brilhar com a economia. Se gostou, compartilhe com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar economizar com essa receita. E não esqueça de adquirir o seu caderno e já começar anotando essa receita de hoje para não perder. Ficar sempre à mão. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E para você que esteve comigo aqui no passo a passo dessa receita, agradeço muito a sua companhia. Um beijo enorme no seu coração. E agora eu vou ficando por aqui. Mas vou estar esperando você nas próximas receitas. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Tchau!